Oi gente, tudo bem? Eu vou colocar vocês aqui, eu tô dentro do carro, o Miguel tá aqui dormindo, ó E eu vou colocar vocês aqui pra me conversar um pouquinho com vocês E contar um pouquinho de tudo que tá acontecendo na nossa vida O porquê que a gente vendeu o apartamento Eu quero muito explicar pra vocês, porque não foi um motivo só Todo mundo tá falando, Vanessa, você é louca, é a casinha de vocês Sim, gente, é a nossa casinha Só de lembrar já me dá um aperto no coração Mas eu acredito muito que foi tudo planejado por Deus Porque não é de agora que a gente colocou o nosso apartamento pra vender A gente colocou desde o começo do ano Na verdade, desde o ano passado a gente tá pensando em colocar o apartamento pra vender Em se mudar Porque são vários motivos pequenininhos assim que levou a gente a ter essa vontade de sair de lá Tá na semana da mudança A gente ainda não entregou o apartamento, a gente precisou entregar essa semana Falta acho que dois, três dias pra gente entregar Mas enfim Quando a gente fez o apartamento, eu imaginava minha família crescendo dentro daquele apartamento A gente fez o apartamento pra gente viver o resto da vida lá Só que nem sempre as coisas são como a gente quer Na verdade, a gente tava dentro da nossa casinha Só que a gente não se sentia em paz lá dentro Quando era só eu e o Osmar, era muito tranquilo Era muito de boa, a gente amava morar em apartamento Mas depois que o Miguel nasceu, as coisas mudaram O Miguel sempre foi uma criança muito ativa Ele sempre gostou de grama, de pedra, de areia, de tudo Ele faz coleção de pedra, gente Onde ele vai? Se ele vê pedrinha, ele cata uma pedrinha e sai andando com a pedrinha E por mais que o apartamento fosse grande Que ele corria por todos os lados E todo mundo fala, ah, é melhor um apartamento grande igual o seu do que uma casa Só que no nosso caso não Como é o nosso prédio, é só o prédio Tipo a garagem, o prédio E não tem aquela área pras crianças brincarem É um pouco mais difícil É o nosso mundinho ali dentro, dentro do apartamento Quem tem criança sabe que as crianças elas querem descobrir o mundo Elas querem pegar na grama Fazer tudo o que não tem dentro de casa Sempre que a gente saía Sempre que a gente ia pra casa da minha mãe Que a gente ia pro parquinho O Miguel ficava super bem Gente, ele mudava Ele era outra criança Porque ele tava ali descobrindo o mundo A gente sempre teve o sonho de colocar o nosso apartamento pra vender E construir a nossa casinha Ter um jardim pro Miguel brincar Ter árvore Ele adora todas essas coisas de natureza Vocês sabem que a gente tem gato também Deixar nossos gatos mais livres Então a gente sempre teve esse sonho Depois que o Miguel nasceu Que ele começou a engatinhar E aí tem o caso do Miguel Que ele sempre foi muito ativo Ele começou a crescer, se desenvolver E ele começou a querer fazer coisas dentro do apartamento Quem mora em apartamento sabe É um pouquinho difícil quando se tem criança e mora em apartamento Quando é um prédio grande Que tem várias crianças Que as pessoas entendem É uma coisa Agora, na onde a gente mora O Miguel foi a primeira criança a nascer ali no prédio Então, ele arrastava a cadeira Ele tava aprendendo a andar Ele grudava na cadeira E saia arrastando a cadeira Andando Então é coisa natural de criança E por várias vezes eu me peguei Falando não pro Miguel Pra uma coisa natural dele Que aquilo lá era normal ele fazer E eu tinha que catar ele e falar Não, Miguel, você não pode fazer isso Então aquilo tava me... Sabe quando dá uma angústia muito grande Meu filho só quer empurrar uma cadeira E ele não pode E quem tem vizinho sabe Que é difícil lidar com pessoas Que não entendem o que a gente tá passando hoje E aí o que aconteceu O Miguel começou a crescer E ele já não podia mais fazer O que ele fazia normalmente na idade dele Não podia fazer várias coisinhas Que crianças fazem O banho dele é muito brulhento Banho, ele não podia... A gente não podia dar banho nele Porque fazia barulho e tal A gente sempre criou o Miguel muito feliz Assim, tudo era festa em casa Cês veem no vídeo Tudo é muito festa O banheiro é festa Comer é festa Ele é uma criança Derrubar coisa no chão Sabe assim A gente já tava assim Se segurando pra falar não Pra tudo que o Miguel tava fazendo Entendeu? E teve até um vídeo Que eu falei alguma coisa pra vocês Sobre um vizinho Que foi na minha porta Fazer barraco E o Miguel era bebezinho E ele foi bater Fazer escândalo, sabe? O Miguel tava dormindo Acordou assustado Então, sabe quando vai juntando Juntando, juntando, juntando A gente tava dentro da nossa casa Mas a gente acabava que não conseguia Que não podia fazer Coisas naturais Que as pessoas fazem Dentro da própria casa, sabe? E aí teve vezes também Que o vizinho tava com construção E o Miguel às vezes tava doente E a gente passava a noite inteira Com ele acordado E aí chegava 6 horas da manhã 7 horas O vizinho começava a bater, sabe? Fazer... Ai... Eu não gosto nem de lembrar Dessas fases que a gente passou Dentro da nossa casa, né? Mas foi vários momentos ruins Que a gente passou Lá dentro de casa Então... Às vezes eu não podia Gravar pra vocês à noite Às vezes eu queria gravar Lá na nossa casa Eu não podia falar E eu entendo isso Mas enfim A gente já tinha colocado Desde o começo do ano A gente acabou que no meio do ano A gente pensou assim Ai, não vai vender nosso apartamento Mesmo que por mais que a gente queira Por mais que a gente peça a Deus Pra que dê tudo certo Às vezes a gente quer Mas não é hora certa de Deus Então... Ai a gente começou A fazer o escritório Que vocês estavam acompanhando A gente começou a terminar O nosso apartamento Deixar do nosso jeitinho A gente colocou as cortinas No nosso quarto A gente colocou o blackout Então a gente começou a terminar A nossa casa Do jeito que a gente sempre quis Mesmo passando por tudo isso Que a gente tinha passado já A gente não tinha opção E aí... Duas semanas antes É... Da gente viajar Da gente ir pra Disney E apareceu uma pessoa Querendo comprar o apartamento E foi muito estranho Quando o Osmar Foi conversar com ele Fechou o contrato E... Ele pegou e chegou em casa E falou assim Amor, vendeu o apartamento Nossa Eu me senti sem chão Porque até aquele dia Eu tinha minha casa Tinha onde dormir E a partir daquele dia A gente começou na saga Procurar terreno pra comprar Procurar... É... Casa pra alugar Porque como a gente quer Construir uma casa A gente precisa morar De aluguel Como os móveis Do nosso apartamento É tudo planejado A gente vai ter que deixar tudo lá As pessoas que vão mudar lá Os filhos deles são... É... Adolescentes Já fazem faculdades Foi isso que Ele conversou com o Osmar Então eles não vão passar Pela mesma coisa Que a gente tá passando Entendeu? Eu desejo do fundo do meu coração Que essas pessoas Sejam muito felizes lá dentro Porque... Foi tudo feito Com muito carinho A gente escolheu torneira A gente escolheu privada Piso Cor do rejunte Tudo A gente escolheu lá de dentro Os móveis A gente que desenhou tudo A gente não pegou revista E falou assim Olha, eu quero assim Não A gente passou dias e dias Desenhando do jeito Que a gente ia querer Sabe? Quarto do Miguel O guarda-roupa dele Eu tava até conversando Com a Anne Da família Jeito Louco de Seu Eu falei pra ela Nossa, que arrependimento Por que eu não comprei Um guarda-roupinha normal Né? Pro Miguel Porque na época Eu falei assim Vamos mandar fazer O guarda-roupa dele Porque aí quando ele crescer Ele vai continuar usando Esse mesmo guarda-roupa Não vou precisar trocar Diferente daqueles Que a gente compra Pra bebezinha E aí depois troca Né? Quando tem 10, 15 anos Troca E não Eu imaginava o Miguel Já dormindo na cama De solteiro dele Lá do quarto No guarda-roupa dele A gente deixou uma entrada Pra ele colocar a televisão Pra ele Quando ele fosse adolescente Olha só Então a gente Sempre imaginou A gente vivendo A vida inteira lá dentro Tudo que tem lá dentro É, sabe assim Tem um sentimento Porque tudo foi a gente que fez Quando o Osmar veio E falou pra mim Olha, vendeu Sinceramente Eu me senti assim Sem chão Sem teto Mas eu creio muito em Deus E eu acredito muito Que tudo é feito Pela permissão dele Como tava desde o começo do ano E não tinha vendido ainda Eu tenho certeza que Agora era o momento certo Da gente sair desse apartamento Eu creio muito em Deus Eu sei que a gente vai conseguir Ter a nossa casinha Mesmo que a gente passe Por muita coisa agora no começo Porque a gente não tá conseguindo Achar a casa pra alugar A gente tá assim Um turbilhão de coisas Acontecendo na nossa vida São coisas que às vezes A gente não consegue Passar pra vocês Porque o que a gente quer É passar a alegria Deixar uma pessoa Que chega do trabalho Cansada E assistir uma coisa Que faça ela sorrir Não uma coisa Que faça ela chorar Entendeu Então tem muita coisa Acontecendo na nossa vida Só que Eu não quero passar isso Pra vocês também Que se eu fosse ficar aqui Falando todos os motivos Que a gente teve Pra se mudar Eu passaria horas Contando pra vocês Tudo que aconteceu Já com a gente Então Não é uma coisa Que me faça bem E eu não quero Passar isso pra vocês E eu só vim aqui mesmo Explicar pra vocês O porquê que a gente Tá mudando A gente quer ter A nossa casinha A gente quer ter Mais um quarto Pra ter mais um bebê Tem aquele ditado Que a gente passa Por coisas ruins Mas que no final Tem sempre uma coisa boa Que Deus planejou Pra gente Se não Como é que é Gente Não vou lembrar o ditado Mas é um ditado Que a gente precisa passar Por todas as coisas ruins Pra gente aprender Com alguma coisa Pra no fim A gente ter a recompensa Então eu acredito muito nisso Eu tenho muita fé em Deus Que a gente vai conseguir Ter o nosso cantinho E... Agora a gente tá na fase De o que a gente vai fazer O que... E vocês vão acompanhar tudo Até agora A gente tava tirando As coisas lá de casa E eu falei pra família Jeito louco Pro Reginaldo e pra Anne Eu falei assim Se eu entrar lá dentro E eu começar a gravar E falar o que eu tô sentindo Eu vou começar a chorar Porque... Ai, não gosto nem de lembrar Esse é o real motivo Que a gente tá saindo Do nosso apartamento A gente vai morar no Brasil Tem muita gente achando Que a gente tá na Disney E vai continuar morando na Disney Não, gente A gente tá aqui A gente vai morar aqui Só que... Vai acontecer muita coisa E eu vou compartilhar com vocês Até a gente chegar Na nossa casa Porque dinheiro não cai do céu É... As coisas não acontecem De uma hora pra outra A gente precisa pensar muito Em tudo que a gente vai fazer Eu tenho um filho Eu preciso pensar nele primeiro Depois em mim Depois em nós Se fosse eu e Osmar A gente... É... Nem tava ligando, sabe? Mas... Enfim Vocês vão acompanhar tudo E se você tá passando Por uma fase assim Difícil Como a minha Ou se você já passou Comenta aqui embaixo Alguma coisa É... Alguma experiência Que vocês já tiveram Se vocês saíram da própria casa Por esses motivos Ou... Sei lá O meu sonho hoje É morar Numa casa Que não tenha vizinhos do lado Eu vou atualizando vocês De tudo E vai dar tudo certo Um beijo E até amanhã Tchau Tchau